Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Neste tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer discos de tecido, desmaquinantes, faciais, uma esponjinha para bebê ou adulto. São muito práticos, reutilizáveis, económicos, sendo uma excelente alternativa para os discos de algodão e toalhitos. E pode-o personalizar a gosto e presentear. É muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto. Se é a primeira vez que está a assistir, convido a inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações e partir com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de tecido. São sobras e eu vou aproveitar. Se tiverem algum retalho é a altura ideal para poder aproveitar. Fita de viés, 26 centímetros. Eu optei por amarelo porque o meu tecido também tem amarelo. Uma toalhinha de bebê. De um lado é assim, mas deste lado ainda mais fofinho é. E isto é 100% algodão. Alfinetes, tesoura, caneta ou lápis, máquina de costura e ferro de engomar. E os respectivos moldes que são estes. Este é com o diâmetro de 7,5. E este aqui é com o diâmetro de 13 centímetros. Vou deixar ficar os moldes no blog. E por baixo deste vídeo vou deixar ficar um link que vai ter acesso aos moldes. O tecido vou colocá-lo do lado do avesso para poder riscar. E agora vou começar pelo maior. Pode ser a caneta porque depois vou cozer por cima. Convém deixar ficar espaço de um lado e do outro. E agora vou colocar a toalha o lado mais fofinho. Vou colocá-lo para cima. E o tecido direito vou colocar em cima. E vou alfinetar. Agora no molde de 13 centímetros eu dobrei a meio. E vou colocar a toalha. Eu vou fazer aqui um pequeno golpe para saber onde é o meio. Para poder colocar a fita. Assim. E agora vou riscar. Aqui no tecido. Aqui com a caneta. Ficando assim. Na fita de vierge, 26 centímetros. Vou adorar a meio. Uma costura reta. E outra costura reta deste lado. E não é necessário rematar. Eu vou cozer. Já está cozido. Agora vou colocar o direito do tecido com o direito. E a fita que eu cozi, a fita de viés, vou colocar agora no meio. Aqui assim. Ficando mesmo aqui no meio. E vou alfinetar. Vou refortar o excesso. Agora vou à máquina de costura. E vou cozer. O mais pequeno. Vou cozer em toda a volta. Deixando ficar uma abertura. Mais ou menos uns dois dedos. Para poder virar. Este aqui também vou cozer em toda a volta. Deixando ficar a abertura aqui embaixo. Onde não tem a fita de viés. Também dois dedos. Para poder virar. Onde tem a fita de viés. Convém reforçar a costura. Deste lado e deste lado. Agora se vocês tiverem a tesoura de zig zag. É melhor por causa dos rodondos. Se não tiverem. Têm que cortar com a tesoura normal. E depois dar uns pequenos golpes. Para os rodondos ficarem mais bonitinhos. Eu vou cortar. Onde tem a abertura. Deixar um espaço maior. Vou virar. De seguida vou passar o ferro. E vou meter a abertura para dentro. Este e este aqui. Agora vou novamente à máquina de costura. Vou cozer em toda a volta. Num e noutro. Aqui convém também reforçar. E já está terminado. Fica muito fofinho. E este aqui. Também fica assim. Poder agarrar. Os taillinhos que eu tinha consegui fazer estes. Uma dica. Vocês podem presentear. Este aqui é com 7,5. Pode ser também de outra cor. E a esponja do banho. É de 13. Este aqui. Com diâmetro de 9 centímetros. E a esponja de banho de bebê. Ou desmaquilhante facial. Este aqui. Que também é mais pequenino. É um disco desmaquilhante para os olhos. E é de 6 centímetros. E espero que tenham gostado. E se gostou. Não se esqueça de clicar em gosto. E partilhar com os amigos. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinho.